Será que eu consigo enganar a Slow Celine passando pelo canto sem ela perceber? Será que isso é mentira ou é verdade? Vamos ver isso agora! Será que se vocês deixarem o like agora e se inscreverem no canal, vocês vão ter mais teorias e segredos de Garta Fibaba 2? Isso mesmo! Se inscreva agora no canal, antes que o Paila Bird me pegue, pra vocês terem mais conteúdos aqui, beleza? Tamo junto, galera! Eita, o Paila Bird, calma aí! Ai, ai, ai! Cara, eu vou tentar vir com ela aqui até a outra porta, tá? E vamos ver se a gente consegue passar por ela desse jeito, vamos ver! Cara, ela vai vir até aqui à frente, beleza? Ela vai chegar até aqui, e aí quando ela vier pra cá, eu vou tentar passar de novo por ela, só que dessa vez na porta da frente, vamos ver se vai dar certo! Eu posso chamar o drone? Não dá pra chamar o drone nessa parte, cara! Cara, eu não tenho certeza se vai dar certo ou não, mas vamos testar, né? Ela vai olhar essa porta agora! Vou tentar passar pelo cantinho, será que eu consigo? Cara, ela tem que parar de olhar um pouco! Peraí, 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 peraí! Cara, os... Ah, me pegou! Nossa, cara!